Eu sou a Sara Cunha, aluna de DCC, aqui da Universidade de Fernando Pessoa, e estamos aqui hoje no dia 24 de Abril, no dia das assistências da comunicação. Estou aqui com o jornalista José Carlos Vasconcelos. Muito bom dia. Bom dia. Tenho umas perguntinhas para lhe fazer. Posso? Como vê o papel dos meios de comunicação na preservação da memória e dos valores associados ao 25 de Abril? Bom, é fundamental e preservar a memória é alguma coisa decisiva, porque as novas gerações só podem compreender o que foi o 25 de Abril, das maiores datas da nossa história e, para mim, a mais bela de todas, se souberem como era o país antes do 25 de Abril. Não se pode julgar o 25 de Abril à luz de uma realidade atual com os problemas que têm e que existem sempre. E até porque os problemas que têm não derivam do 25 de Abril e a situação do país transformou-se para melhor completamente. Depois, todos os países têm problemas e a grande conquista do 25 de Abril foi liberdade, a democracia, a descolonização e Portugal passar a ser um país livre, democrático e até com prestígio no mundo, quando antes era orgulhosamente só a mais antiga ditadura da Europa e muito mais esporosa e cruel do que hoje muitos tentam fazer crer. Passando para a segunda pergunta, acredita que o jornalismo continua a ter a mesma importância para a democracia na atualidade, como tinha há 50 anos atrás? Sim, é a mesma, agora a forma de o praticar para ter essa importância é que é obviamente diferente e, infelizmente, não estou muito otimista com muito jornalismo que se faz porque tem uma grande falta de qualidade, em parte deriva das suas grandes dificuldades e de se pensar que é com uma certa demagogia, populismo, com manchetes que não correspondem exatamente às coisas, que se vende mais ou que se tem mais audiências. Esse será, se calhar, um dos erros principais e não fazer um jornalismo de qualidade que corre o que traz o mais fácil e que não faz o que é o jornalismo que compete, o bom jornalismo, que é ajudar as pessoas a compreender as coisas, a ter um sentido global delas, para terem, inclusive, a sua posição crítica no sentido mais amplo que se impõe. O jornalismo deve ser isso. Muito obrigada. Passando para a última questão, na sua opinião, qual é o legado cultural deixado pelo 25 de Abril e de que forma é que este influencia o jornalismo hoje em dia? Bom, a primeira coisa foi a liberdade, a censura, eu falei 40 minutos praticamente sobre a censura e nem podia dizer mais, era uma coisa de uma amplitude, uma ferocidade, entre aspas, que as pessoas hoje não imaginam. E o seu principal era ocultar a realidade, não era proibir as opiniões, porque as pessoas já nem as dava para não valia a pena, era impedir que as pessoas soubessem o que se passava em Portugal e na pátria. Ora, a situação hoje é totalmente diferente. Se há, às vezes, alguns problemas, e nunca foi depois do 25 de Abril por falta de liberdade, mas pelo mau uso dela e por desrespeito a outros valores que coexistem, embora nunca se lhes possam opor à liberdade. Um dos quais é a responsabilidade e, por exemplo, em relação ao jornalismo, a minha tese, numa altura que se falava muito do jornalismo como contra-poder e, podendo-se-lo e devendo-se-lo em algum sentido, a grande coisa do jornalismo é a sua responsabilidade civil, a sua responsabilidade cívica e de cidadania. De resto, eu, com outros camaradas, fizemos uma experiência, uma coisa que foi única em Portugal e quase o mundo, que foi um jornal propriedade dos próprios jornalistas e que fizemos depois, muitos outros jornais, tivemos na base também da TSF, da rádio, etc., etc. E eu, que era um pouco líder desse grupo, falava sempre, era um projeto jornalístico, cívico e cultural, porque as coisas devem estar sempre ligadas. Muito obrigada pela entrevista e obrigada por ter aceito.